Não foi um jogo, não foi a gente ver depois Não foi outra vez ser um com uma a mais Foi perigoso, porque foi assim pros dois Na vontade de ficar, sair e voltar de novo Há mais de mil razões por trás De se dar e de se ter Não foi sem medo, não foi apenas por prazer Não foi outra vez dizer que foi demais Foi cuidadoso, foi com louca obsessão Que chegamos ao final, no final da canção Que a gente nem ouviu tocar Foi além da sedução Não foi selvagem Foi doce de sentir Não foi miragem Foi bem mais que existiu Mas dizer que foi amor Isso é você Isso é você Foi cuidadoso, foi com louca obsessão Que chegamos ao final, no final da canção Que a gente nem ouviu tocar Foi além da sedução Não foi selvagem Não foi selvagem Foi doce de sentir Não foi miragem Não foi miragem Foi bem mais que existiu Mas dizer que foi amor Mas dizer que foi amor Não foi amor Isso é você Não foi selvagem Não foi selvagem Foi doce de sentir Não foi miragem Não foi miragem Foi bem mais que existiu Mas dizer que foi amor Foi bem mais que existiu Isso é você Isso é você Isso é você Isso é você